Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Nádia Milani, fisioterapeuta, e estou cursando pós-graduação pela Faculdade Inspirar, com o MBA em Ergonomia. Eu vim apresentar para vocês o artigo que eu escrevi junto com o Eduardo Marcato. O título do nosso artigo é Análise Preliminar de Risco, um estudo comparativo entre ferramentas qualitativas e quantitativas segundo o método Sobani. Bom, como todos sabem, em 9 de março de 2020, houve a reformulação da NR1, agora tornando obrigatório por parte das empresas a criação de um gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. Sendo assim, cabe às empresas a implementação de um PGR, um programa de gerenciamento de riscos, que deve compor o GRO, interferindo diretamente na NR17. A avaliação de riscos foi desenvolvida no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em um programa de segurança militar. Mas a avaliação preliminar de riscos, a APR, como nós já conhecemos, já é utilizada como uma técnica de avaliação prévia em diversas esferas. Mas a partir de março de 2021, ela passa a ser obrigatória. Então, para realizar essa avaliação, nós escolhemos a estratégia Sobani, como o norteador da nossa pesquisa, por ser um método estruturado para a prevenção de riscos. Ele é dividido em quatro níveis. São eles, o diagnóstico preliminar, observação, análise e perícia. O objetivo geral do nosso artigo é comparar a eficácia de ferramentas para análise preliminar de risco em uma empresa de pequeno porte. A nossa pesquisa foi realizada de modo observacional transversal, em uma empresa de pequeno porte que atua na reciclagem de pneus e resíduos de borracha na cidade de Majimirim. Foram avaliados nove trabalhadores do sexo masculino. Todos eles fazem parte do setor de trituração. Utilizamos cinco ferramentas para análise. Cada uma delas foi escolhida para atender um dos níveis do método Sobani. Para o diagnóstico preliminar, nós aplicamos o HSEIT e o DEPARES. Para o nível de observação, aplicamos a ISO-TR 12.295. E para o nível de análise, o método KIN e RAMP-2. Aqui, nós temos o resultado DEPARES, que foi obtido após uma conversa com os trabalhadores, sobre trabalho repetitivo e manuseio e levantamento de carga. Eles apontaram como insatisfatório as posturas desfavoráveis tanto de membros superiores quanto de coluna lombar. Para a melhoria, a dificuldade para transitar por conta do acúmulo de pneus no chão e o empilhamento dos pneus que ficam muito altos e falta de conhecimento técnico. Com os dados do HSEIT, as dimensões de controle, apoio da chefia e mudanças se mostraram ser os mais críticos do ponto de vista deles. Nessa tabela, nós temos o comparativo obtido entre os resultados das ferramentas, ISO, KIN e RAMP-2. Para todas as atividades, elas se mostraram equivalentes. Por exemplo, nas atividades de operação do destalonador, o risco pela ISO é considerado aceitável. Pelo KIN se mostrou baixo e no RAMP-2, nós tivemos apenas três riscos altos. Então, chegamos na conclusão. Bom, nós conseguimos atender ao nosso objetivo, quando vimos que as ferramentas aplicadas no nível de observação e análise concordaram com os achados no nível diagnóstico preliminar. Mas tivemos uma surpresa positiva, quando comparamos os resultados do método de pares com o RAMP-2. Porque a grande maioria dos tópicos levantados pelos trabalhadores como crítico foram também evidenciados pelo método RAMP. Dessa forma, nós devemos eliminar os riscos encontrados e reavaliar os postos. Caso ainda tenhamos riscos, então vamos para o último nível do método Subbani, que seria a perícia. Mas só com os resultados encontrados, já seria possível implementar um sistema de gestão dos riscos para dar início a um processo de melhoria contínua das condições de trabalho dos operadores. Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Deixo aqui os meus contatos, tanto de WhatsApp quanto de e-mail. Se você quiser tirar dúvidas, contribuir para o nosso trabalho ou para a troca de experiências. Muito obrigada!